Em meio às trevas, quero ser a tua luz E no silêncio, quero ser a tua voz Anunciar a salvação Aos que não ouviram a mensagem da luz Quero ser a voz que clama no deserto E pede que a unção seja derramada Quero ser a voz que clama e não se calma E alerta a nação que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo Agora se calou Glória ao Senhor Jesus O tempo está cumprido O reino de Deus se manifestou entre nós Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Está no ar agora Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cirque Boa noite a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça Está iniciar o nosso programa agora que tem por nome A voz que clama no deserto O programa este da inteira responsabilidade Da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça Igreja esta nossa que tem por líder fundador o nosso amado O apóstolo Marcelino Mário Bento Aqui vos saúdo ao vosso amigo O pastor Edmo Carlos Tomás Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Presta bem atenção você Para ouvir os favos de mel Manjares celestiais O pão vivo que desceu do céu Boas novas na terra Glória ao Senhor Jesus No final eu hei de anunciar o meu número Para você escrever Para ser fácil Contactando-nos Nós estamos situados no bairro Mateus Sassão Mutemba Bem perto do tanque da FIPAG Você quer vir até nós Pode vir no tanque da FIPAG No bairro Mateus Sassão Mutemba Pode vir no Mercado Unsango Pode vir na Banca Xambula Ou Escola Mateus Sassão Mutemba Você pode chegar neste lugar E você vai nos localizar Nós somos a igreja A salvação de todas as nações Sol da Justiça Glória ao Senhor Jesus Cristo O tempo está cumprido Vem aí a mensagem com o nosso amado O apóstolo Marcelino Mário Bento Deus abençoe a todos Glória a Jesus Cristo Eu vou responder A muitas dúvidas Que há na Terra A respeito da profecia O que é a profecia? Para que serve a profecia? Presta bem atenção Eu vejo muita confusão na Terra Mas muita confusão mesmo As adivinhações Estão a ser chamadas de profecias Os adivinhos Se tornaram profetas Você está a pensar Que isso que vocês estão a fazer São profecias? Olha o que Paulo fala A respeito da profecia 1 Coríntios capítulo 14 Diz assim Ele diz Segui a caridade E procurai com zelo Os dons espirituais Mas principalmente De profetizar Porque o que fala Língua estranha Não fala aos homens Senão a Deus Porque ninguém o entende E em espírito fala em mistérios Mas o que profetiza Fala aos homens Para edificação Para a exortação E para a consolação Ouviste? A profecia de Deus Ele não vem para trazer confusão Não As vossas profecias Que não são de Deus Mas são do diabo E se são do diabo São adivinhações Vocês são adivinhos Só traz confusão Ok O que significa profecia? A palavra profetizar Significa predizer o futuro Profecia significa pre Dizer antes o que ainda não aconteceu Não é dizer o passado Nem o presente É o futuro Profetizar é falar as coisas do futuro Por isso está a falar Predizer Profetizar Existe o dom de profecia? Existe Existe o ministério de profeta? Existe E eu quero também tirar a dúvida das pessoas Ai, esse não é tempo dos profetas O tempo dos profetas terminou Ai, esse não é tempo dos apóstolos Os apóstolos só foram os onze Mais um Ai, esse não é tempo disso De profetizar Porque as profecias cessaram Não Não faça isso Elas existem Quero o dom de profetizar Como o ministério de profeta Ainda existe no nosso tempo Em nenhuma parte da Bíblia Onde diz que os profetas terminam Até João Batista E terminam Ok Porque se os profetas terminam até João Batista Então você está equivocado E não leste na Bíblia Quando aparecem profetas No tempo da graça Na igreja que estava Com Paulo e Barnabé Lá em Antioquia Existiram lá doutores Ou então mestres E profetas Na igreja Igreja não é da lei E eu vejo A Gab O profeta Que prediz A respeito da fome Em todo mundo Ok É no tempo da graça E o apóstolo Paulo Fala dos ministérios de Cristo Nesse ministério Ele fala Do ministério profético Não é do passado Hoje também Existe o ministério profético Eu não nego isso Mas só nego Os adivinhos No meio da igreja O apóstolo Paulo Fala dos dons espirituais Ou então as capacidades Que os homens Que foram revestidos Do Espírito Santo Têm para servirem a Cristo No meio dos seus irmãos Na igreja Dons Capacidade E no meio desses dons Está o dom de profetizar Ou então o dom de profecias Então se nós Recebemos esse dom Ou então temos esse ministério Nós vamos revelar A palavra de Deus Nós vamos profetizar Nem todos Que profetizam São profetas Ouvi Aquelas filhas Do evangelista Filipe É um dos sete Que foram escolhidos Lá na igreja Por causa daquela bagunça Elas profetizavam Mas não eram profetisas Nem todos Que profetizam São profetas Mas todos Profetas Profetizam Aleluia Glória a Jesus Então Paulo está a dizer Cuidado Com os dons espirituais É preciso ter Zelo Nos dons espirituais Principalmente No dom de profetizar Zelo é o que? Cuidado Atenção Ele está a dizer Cuidado com o dom de profetizar Todos os dons Temos que ter zelo Mas o dom de profetizar Principalmente Para você não falar De si mesmo E dizer que Deus É o que está a falar Para você não falar Da autoridade dos demônios E dizer que Deus é o que está a falar Isso é uma blasfêmia Contra Deus Quando é o demônio Que está a te revelar Que está a falar na tua boca E você dizer que é Deus Vocês estão a brincar com Deus? Vocês estão a pensar Que Deus é brincadeira? Vai lá nos judeus E vão te mostrar A imagem de Deus Ou então O significado de Deus Quem é Deus? Ok Você disse não Em Cristo Jesus Deus se fez manso É verdade Mas continua o mesmo irado Que não gosta de brincadeira Não mudou Ouviste? Deus apareceu aos judeus E disse a eles A os israelitas aliás Eu sou um Deus consumidor É um fogo consumidor Ouviu? Eu sou um fogo consumidor Ouviste? Não pode fazer brincadeira É um erro grave O povo de Deus Falou a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel Que o Senhor Vosso Deus Vai vos levantar Um profeta No meio de vocês A ele ouvireis E toda aquela alma Glória a Deus Que não ouvir esse profeta Será estripada E ainda crescente E aquele Que falar em nome do Senhor Quando o Senhor Não lhe mandou Vai morrer Ouviu? E vocês estão a falar Em nome do Senhor Quando o Senhor Não falou na vossa boca Profeta É a boca de Deus Na terra Vidente É os olhos de Deus Na terra Vidente é o homem Que vê visões de Deus E o profeta É aquele que fala Que prediz Com a palavra E a boca de Deus E se você Está a falar Você próprio As coisas que saem Do teu coração E diz que Deus Estás perdido Se você Fala As coisas que estão a sair Da boca de Satanás Dos demônios E diz que Deus Também estás perdido Você está a chamar De Deus Diabo Satanás Você está a chamar De Satanás De Deus Isso é blasfêmia Profecia Não é adivinhação Vocês estão adivinhando E por isso Vocês separam casamentos Vocês destroem casamentos Vocês destroem famílias Vocês criam problemas No meio de família Porque isso não é profecia Paulo está a dizer Que a profecia Ele tem Esses dois pendentes Ele exorta Repreende Sim A profecia repreende Sim A profecia também Edifica Sim Fortalece E a profecia Consola Anima Glória a Jesus Se a profecia Não tiver Esses três pendentes Não tiver Essas três palavras Que eu falei Então não é profecia De Deus Ele tem que exortar Ele tem que edificar E ele tem que consolar Aleluia É isso que vocês Não estão a fazer Vocês estão a chamar Das vossas adivinhações De profecias Quem vos mandou Para vocês irem falar Quem está falando A vossa boca Que os demônios Por isso você vê Que esse dom Está muito Na África Não estou a dizer Mas aqui Onde ele abunda Por causa do espírito Da adivinhação Porque aqui Onde começou Onde tem muitos Bandeiros Adivinhadores E o resto Está também lá na Europa Na América Em outros países Mas aqui É o quartel general Da falsa profecia Os espíritos enganadores Eles fazem isso Demônios se fazendo Passar em nome Do Espírito Santo Ou como o Espírito Santo E eles falam Na boca das mulheres De homens Profetizando Revelando as coisas Mas não é Deus É só ver a vida Das pessoas Que estão profetizando Tem duas mulheres Já casou com dez mulheres E muitos me perguntaram Você pode falar Do casamento Só existe um casamento O segundo casamento Depois da morte Ouviu Do cônjuge Se a mulher morrer O homem está livre Para casar Com outra mulher Se o homem morrer Se o homem morrer Também a mulher está livre Para casar E a mulher Está debaixo da lei Enquanto o marido vive Sim Lei do casamento Só depois de morrer Que voltará a casar Porque isso é outra coisa Deixa continuar na profecia Mas os tais profetas Os tais profetizadores Que não são nada São adivinhos De falsos profetas Já passaram Em dez casamentos Então pensei Que Deus atolera isso Deixou outra E casou com outra Depois deixou E casou com outra Já teve cinco casamentos E ele disse Que é profeta Que profeta é esse? Profeta do diabo Profeta de Deus Não vive A prática do pecado O profeta É um homem espiritual É amigo de Deus É um homem que conhece Deus Aleluia Que anda com Deus E por isso Deus vai lhe usar Como boca dele na terra Para exortar o povo Para edificar o povo E para consolar o povo Sim Mas vossas profecias Não tem isso Só tem o contrário disso Em vez de exortar Maltratam Em vez de edificar Destroem E em vez de consolar Desanimam Ouviste? Desconsolam as pessoas Destroem as pessoas Acabam com as pessoas Colocam terror Colocam terror Nas pessoas Por isso você vê Que as vossas adivinhas Nunca acontecem Só acontecem As coisas ruins As coisas boas Nunca acontecem Se você falar Vai morrer alguém Depois vai morrer O mesmo demônio Que fala É que vai matar Ainda que ele Falar coisa boa E aconteceu Você está a pensar Que a profecia Ela é verdadeira Quando O que alguém Profetizou Aconteceu Quem te falou isso? Quem te falou Que se alguém Profetizar Isso acontecer Automaticamente Chamamos isso Como profecia de Deus O diabo Faz isso também Irmão O diabo Fala na boca Do homem Daquilo que ele Vai fazer Tibijoso Ele profetiza Revela Acidentes De grande porte Tibijoso Até profetiza O resultado De futebol E ele Não é profeta De Deus E aquela Não é profecia De Deus É uma simples Adivinhação Então saiba disso Que o diabo Pode fazer isso Para vocês Não avaliarem E dizerem Que é profeta Porque ele falou E aconteceu Que ignorância É pela vida Do profeta Jesus mostrou Que pelos seus frutos Conhecereis Um adulto Fornicador Não pode falar Em nome de Deus Deus jamais usará A boca dessa pessoa Ele torna Se um dia foi profeta De Deus Torna velho profeta E o velho profeta Não tem mais profecias Fica como se fosse Aposentado Velho profeta Sim Então não é falar E acontecer Cuidado Tem que ter zelo Em profetizar Você tem que ter a certeza Que Deus é que está A falar contigo Tem que ter certeza Que a tua boca É boca de Deus Tem que ter certeza Que essa é a profecia Do alto Porque ele vai cobrar Isso tudo Por isso no último dia No dia do juízo final Ele vai condenar As pessoas Que profetizaram Em seu nome Ovis E eles aparecerão A profecia A profecia de Deus Ele exorta Ele edifica Ele consola Não brinque com a palavra De Deus Ele é um fogo consumidor Vocês estão a falar Da vida das pessoas Então os demônios Conhecem a vida das pessoas Os espíritos enganadores Eles conhecem a vida das pessoas E vocês ficam espantados Quando o profeta Fala da tua vida Você não sabe Que é um demônio Que está lhe dando relatório O espírito Que anda a fazer Essa maldade Na tua vida É que informa Esse profeta Da tua vida Esse falso profeta E ele vê Como se fosse Um check-up Da tua vida Ele consegue Falar da tua vida Consegue falar Das coisas futuras Dos segredos Da tua vida E você vai gritar Papá Profetiza papá Viu os falsos profetas E a falsa profecia De hoje Recebe a ordem do povo Ou então ele pede Autorização ao povo Eu posso profetizar E o povo tem que autorizar E dizer Profetiza papá Por que o povo Tem que autorizar Porque o povo Manda eles Porque eles Fazem o que o povo Querem Ouviu Como aquele cantor Brasileiro Que disse Que eu canto A música que o povo Quere O profeta Não canta a música Que o povo Quere O profeta Canta a música Que Deus Quere O profeta Fala O que está No coração De Deus A profecia É a palavra De Deus Na boca Do profeta Predizendo As coisas Futuras Revelando As coisas Ocultas Do futuro Mas não É as adivinhações Mentirosas Conhecendo a vida Das pessoas Mas destruindo A vida Das pessoas O que adianta Você que está Procurando a profecia E esse povo Africano Ficou viciado Pelas profecias Vocês tornaram Tão viciados E quando vocês Vão em um lugar Querem que vos revelam O que Deus tem Para falar comigo Quem é que te disse Que você que tem Que dá a ordem Para Deus Falar contigo O meu justo Viverá pela fé Você tens a palavra De Deus Que é a verdadeira profecia Lá estão as promessas Para você Creia na palavra E avança E se Deus quiser Ele vai falar Não é você Que vai indagar a Deus O que tu tens Para falar comigo E assim Os falsos profetas Encontraram Uma fertilidade Para vos enganar Porque vocês Estão à procura Estão à procura O que adianta Você saber Das coisas Que estão a acontecer Dos teus inimigos O que adianta Você saber Das coisas do amanhã E isso não acontecer Procurem a solução E não procurem Saber das coisas Procurem a solução E não procurem Os bruxos Os inimigos Que estão a fazer isso Procurem a solução E não procurem Quem está A atormentar Você poderá saber Quem está a atormentar Mas isso não vai passar E esses falsos profetas Não têm autoridade Nem poder de fazer isso Eles têm De vos revelar As coisas Com as mentiras E as coisas reais Que vocês são Mas eles não trazem a solução Porque Jesus Cristo É a solução O diabo não veio Para dar solução Na terra E toda falsa solução Que ele traz É mentira É destruição Pois ele veio Para matar Roubar e destruir E assim também Os seus ministros Os falsos profetas A falsa profecia Ele não abençoa Outra coisa que eu queria te dizer Ainda não termina Calma aí Não procurem As profecias Procurem A palavra de Deus Não procurem Saber Da vossa vida futura Procuram Saber Da palavra de Deus E a palavra de Deus Vai te guiar Vai te guiar Para o teu futuro Você não precisa Saber do teu futuro Saiba somente Do que Deus prometeu A você Para o futuro Creia E vai acontecer Porque a Bíblia diz Se você pode crer Tudo é possível Para aquele que crer E Jesus falou A Marta Se creres Verás a glória de Deus É crendo na palavra É o justo Vendo na fé E não vivendo Na revelação Profética Sabendo do seu futuro E assim Vocês caíram Nas mãos do diabo O satanás Diabo Ele vem E ele sabe O que o povo quer E assim Ele vem Com as falsas revelações E assim Ele vos agarrou Com as falsas revelações Não procurem As profecias Procurem a palavra Viva Procurem Crer em Jesus Cristo E amar a Jesus Guardar a palavra E o resto é conversa Ele cuidará do teu futuro Deus não nos fez Para sabermos O nosso futuro Deus não nos fez Para sabermos Os dias da manhã Deus nos fez Para sabermos Da sua palavra E crer na sua palavra Porque Deus Não está interessado Em te revelar Onde você vai O que vai acontecer Quando você vai morrer Ele pode fazer isso Mas ele não é a regra dele Mas vocês devem Olhar para a palavra É a palavra de Jesus Olhar para Jesus O ator e consumador Da vossa fé Da fé E não olhar Pelas adivinhações Para saber O que vai acontecer Amanhã Por que é que está Acontecer isso E assim são enganados E esses falsos profetas Vos revelam As mentiras E as coisas Que estão a acontecer Ou que vão acontecer Mas vocês pagam Carro com isso Eu quero te dizer Todo aquele que recebe Uma profecia falsa Foi amaldiçoado Porque o servo De satanás Não abençoa Todo aquele que receber A imposição das mãos De um falso profeta Foi amaldiçoado Se não sabiam Como vocês Foram amaldiçoados Controla Que desde o dia Que você acreditou Na profecia Que saiu da boca Do Eliseu A tua vida Nunca foi a mesma Controla Desde o dia Que você acreditou Na profecia Que o Tibijoso Te deu lá na Nigéria Você tornou um inferno Controla Desde o dia Que você aceitou Essas profecias Aí nos bairros Desses meninos Que estão profetizando E você ficou amaldiçoado Os que entraram Com saúde Nessas igrejas Perderam a saúde Os que entraram Com dinheiro Ficaram miseráveis Os que entraram Casados Ficaram separados Os que entraram De pé Caíram Porque o falso profeta Não abençoa A falsa profecia Não é bênção É maldição Falsos profetas Falsa profecia É a mesma coisa Não é como que Não É a mesma coisa Que em bandeiros Com a Bíblia No altar E eles dizem Não sou que em bandeiro Mas eu sou adivinhador Eu sou profeta Os adivinhos Tornaram profetas As consequências De ir no quimbandeiro Consultar um quimbandeiro São as mesmas De ir a um falso profeta As consequências De você acertar Uma divinha São as mesmas De você acertar Uma falsa profecia Porque são as mesmas pessoas A diferença É que o quimbandeiro É um lobo E não descarterizou A sua imagem E o falso profeta Também é um lobo Que colocou Pele de ovelha E a pele de ovelha Não lhe fez Ovelha Não lhe faz Tornar ovelha Continua lobo Sim E o lobo Não come capim O lobo devora carne Eles vão te devorar Por isso Olha como as pessoas Estão a se destruir Quando o falso profeta Com a sua falsa profecia Desejar Uma jovem casada Olha o que ele vai fazer Primeira coisa Vai lhe simular Vai dizer O viu Quando ele olhar Uma jovem formosa Que entrou no ministério Aí depois Ele lhe profetiza Ou lhe adivinha Criando confusão No casamento dela Sabe o teu sofrimento Quem está a trazer E o povo tem como Ele é feiticeiro Ele quer te matar E o que é que tem que fazer Tem que lhe abandonar Senão estás morta Abandona a casa E as mulheres estão Abandonando as suas casas Maridos chorando Minha mulher O que é que se passa Não Você é o bruxo Quero me matar É mentira Daqui a pouco O profeta Deixou a mulher dele E casou com aquela irmã E vai aparecer na igreja Deus está a me revelar Que ela não é minha mulher A minha mulher é a irmã fulana Olha a confusão Deus não é Deus de confusão Quando o profeta Ele quer tirar o dinheiro Daquela pessoa Ele controla Na família Quem são as pessoas fortes Que tem a palavra A decisão na palavra E ele vai ver o pai dele Que consegue lhe convencer E ele põe a cabeça Dessa pessoa Contra o pai dele Contra o irmão Contra a mulher Contra olha Os teus inimigos São os fulano E assim quando Essas pessoas Virem lhe convencer E dizer Ele está a te mentir Não faça isso Automaticamente A palavra da adivinhação Que ele lhe falou Não Vocês estão me convencendo Porque vocês querem me matar Vocês são os frubruços Mas ele quer o dinheiro Daquela pessoa Todos que estão a acertar As adivinhas Dos falsos profetas São prisioneros Vão deixar alguma coisa Casamentos Saúde Vida Família Sim Dinheiro Ficará lá Ouviste Quando vocês estão a pensar Que o saber do teu futuro É benção Sim Se vier da parte do Senhor É benção Mas Eu quero te dizer Que isso tudo Que você está a ver aí É falsa profecia Ouviste As profecias Do Tony Calado Não são profecias De Deus São falsas profecias São adivinhas Ele é um adivinhador E que você vai ver Que a tua vida Vai restar No escombro Sim No escombro Quem entrou Lua com saúde Vai perder saúde Quem tem dinheiro Vai perder dinheiro Mas a pessoa Continuará a lutar Sempre acreditar E quando as pessoas Estão na igreja Em vez de ficarem ansiosos Para receberem a Deus Ansiosos para ouvir Deus Estão ansiosos Para ouvir O que o profeta Vai falar na vida dele E muitos vão na igreja Todos ansiosos Suspetando Ah hoje nada Hoje não tem nada E ficam a olhar E ficam a olhar E até grito E eu Papá E eu E eu E ele também Vai falando O que está no coração Das pessoas Olha você assim Oi E ele pensa Que foi abençoado Qual benção Me mostra alguém Que foi abençoado Com essas profecias Ah não Alguém que ele falou Aconteceu E quem te garante Que isso é benção Controla Que ele vai perder isso Alguém que lhe foi adivinhado Que você vai ser Diretor Vai ser chefe Vai ter carro Controla Que esse carro Poderá lhe matar Ele vai perder isso tudo Nos próximos dias Porque tudo que o diabo dá Ele tira Tira com a vida Traz desgraça Somente a benção do Senhor É que enriquece E não acrescenta dores Mas o que vem de Satanás Não é benção Pode aparecer ser benção Mas é maldição É maldição Os filhos que vocês Olha para mim Como é que pode Diz Olha Tem uma mulher que não faz filho E a mulher concebeu Você vai conceber Concebeu Daqui a pouco O filho saiu E o profeta vem Me contar essa história Estou nicalado Perguntei Não estou a ver a gravidez Papá O filho saiu Já não falou mais Ninguém mais vai comentar Nesse assunto Olhou para o outro lado E foi embora Então você deu o filho Deus dá o filho E Deus vai permitir Que o diabo tira Hã? Que revelação é essa? Tudo mentira Então Despertem ao povo A profecia de Deus Ele traz isso Ele vai te exortar Vai te edificar Vai te fortalecer Vai te fazer crescer E vai te consolar Glória a Jesus Mas as adivinhas Trazem confusão Trazem destruição Guerra Violência Sim Ainda aumenta O problema do povo As pessoas Vêm para a igreja Para buscarem solução Em Cristo Jesus E saem ainda Atormentados Desgraçados Perdem tudo Porque o papá disse E vão acreditando Nesses papás Vocês entregaram O vosso destino Nas mãos dos falsos profetas Vocês entregaram As vossas vidas Nas suas mãos E eles vão Vos manipular Estão vos manipulando Tudo o que você está a ver aqui Tudo Não existe profeta Tudo isso aqui São falsos profetas Se existe Eu não conheço Tudo isso que eu conheço São falsos profetas São falsas profecias Que estão destruindo Essa terra Estão destruindo o mundo Estão desgraçando As pessoas Mas o povo Está viciado O povo não quer Saber da palavra de Deus E esses profetas Não pregam a palavra Vai pregar o que? Começa a adivinhar De manhã até a tarde Só adivinha 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 Quem é que disse Que Deus está preocupado Em revelar a vida das pessoas Quem é que disse Que esse é o ofício do Senhor Controla os profetas Da Bíblia Se eles ficavam No meio do povo Para começar a revelar A vida das pessoas Todo dia Quando Deus quiser É que faz isso E quando vocês dizem O profeta Para profetizar O profeta Não profetiza Quando ele quer profetizar Outro segredo Que vocês Vou vos falar Você está pensando Que o profeta Quando abrir a bomba Está a profetizar Eles foram até Jeremias Nos revela Devemos ir ou não Para o Egito O que Jeremias fez? Grande profeta Grande profeta Aleluia E ele não disse Ok O Senhor disse aquilo Da boca dele Ele disse Eu vou esperar Vou orar Até que o Senhor me fale Esperou dez dias Dez dias Até que recebeu a revelação Diz a eles Para não ir E eu vou lhes guardar Ouvis Grande profeta E esses falsos profetas Estão abrindo a boca Todos os dias Falando da vossa vida E depois mais tarde Ele fica com vergonha E ele quer É só revelar A vida dos novos Porque os antigos Já lhes falaram Muita coisa que não aconteceu E ele vai escapando E ele põe as pessoas novas À frente Que tem dinheiro Porque esses que serão revelados Quem disse Que essa adivinhação Traz bênção Maldição Por maldição Com maldição Seus amaldiçoados Todos vocês Que vão atrás Dessas falsas profecias Que são adivinhações É a mesma coisa Vocês irem Sim No Papacitoco É a mesma coisa Vocês irem No Charles Bois É a mesma coisa Vocês irem Nos Quimbanderos Nos Feticeiros Lá nos bairros Lá nas províncias É a mesma coisa Vocês foram Nos Quimbanderos Que estão no altar Vestiram pele de ovelha Com bíblia na mão Mas as consequências São as mesmas Então desperta aí Não vá atrás Das profecias não Vá atrás da verdade Vá atrás da verdade Verdade é Cristo Jesus não está Nessas adivinhações Jesus não está Nessas falsas profecias Jesus não está Na vida desses falsos profetas Esses adúlteros Fornicadores Desperta Acorda Tu que dorme Sai do meio deles E quando você tentar sair Você estará em guerra com ele Ouviu que eles são maus É quando você estiver lá Ok O dia que você despertar Se você não tem dinheiro Ele não vai te perseguir Sabe que você não tem nada Mas se você tem dinheiro Tem alguma coisa Começará a guerra contra você As pregações serão contra você Por quê? Porque ele sabe que você Despertou e saiu do meio dele E ele vai criar Eles fazem inimizade Com todos que saem Dos seus ministérios Quando ele descobrir Que você saiu da igreja dele Ele vai te odiar Já não vai falar contigo E cria inimizade Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles são isso Mas o verdadeiro profeta É aquele que diz Vocês também querem ir embora Se quiserem vão O verdadeiro profeta É aquele que o povo vai E diz vão Mas o falso profeta Ainda vai perseguir Atrás deles E depois de ver Que está consumado Não voltarão Começa a falar Que são feiticeiros Eles são maus Eles são não sei o que Vieram aqui para destruir a igreja Tudo mentira É assim que os falso profetas são É assim a falsa profecia A verdadeira profecia Vem do alto É o senhor que manda Ao profeta E não o povo Que manda ao profeta Porque eu vejo no livro Do profeta Ezequiel Deus falando ao profeta Filho do homem Profetiza Ouviu? O dono da palavra É que mandou Aquela boca para falar Fala Quero ouçam Quero deixam de ouvir Fala Mas depois eles saberão Que esteve no meio deles Um profeta E ele foi Falar Em nome do senhor Porque o senhor o mandou E não o povo mandar Nos profetiza Me revela Fala da minha vida O que Deus tem para falar Para mim E todo mundo está Vindo desse vício E quando estão a me procurar Primeira coisa que eles Vêm me indagar O que Deus falou A respeito de mim O que Deus te revelou A respeito de mim O que Deus tem a falar Comigo Olha E sabe o que eu estou a lhes falar O que Deus tem a falar contigo É a palavra de Deus Arrependa-te Crede No evangelho Produza frutos dignos De arrependimento Não fica atrás Das adivinhações Não mudaram a tua vida Somente desgraçaram A tua vida Somente destruíram A tua vida Por isso eles estão Trazendo o passado Das pessoas Para convencer as pessoas O demônio revela Olha Quando você nasceu Aconteceu isso e aquilo E ele vai perguntar Na mãe Isso aconteceu E você dá crédito A esse falso profeta Isso é adivinhação Você encontra isso Nos quimbandeiros Nos macumberos Eles também fazem A mesma coisa Que eles estão a fazer Devem pregar A palavra de Deus Você não sabia Que esses falso profetas Eles trabalham Para amarrar A vida das pessoas Quanto mais pessoas Estiverem Com vidas amarradas Mais sucesso Ele vai ter Porque existem Vários tipos De sacrifícios Há sacrifícios Que derramam sangue E há sacrifícios Que não precisa derramar sangue É surpreender a vida Quando mais pessoas Infernar Mais vai crescer Você não sabia disso? Estás a orar Daqui a pouco vai lá Para te impor as mãos Você não sabia que quando um falso profeta Te impõe as mãos Ele te colocou demônios Ele te amaldiçoou Você não sabia É a mesma coisa Ir no feiticeiro Para te impor as mãos É a mesma coisa Você deixar O sealo esboar Te colocar a mão Em cima da cabeça Você não vai sentir nada Não vai sentir A cabeça pesada Não precisa sentir Você não sabia disso? Que quando você se prostra Diante daquele altar De Baal Para o fora De Jesus Por dentro De Baal Você adora A Baal? Você não sabia Que quando você adorar A Baal Você será amaldiçoado? As dores vão te perseguir E multiplicadas E Deus vai visitar você Até a quarta geração tua Não para te fazer Nem mais mal Na verdade Não é doido Que vai te fazer mal Porque você foi amaldiçoado Deus só mesmo Que vai Deixar que você Gol Que você sei Então desperta aí Ai mas Eu O que que é mais importante? É a salvação da tua alma Ou os benefícios? Oh Deus Ajuda essa pessoa Ajuda essa mulher Eu quebro Em nome de Jesus Se você quiser Como está escrito Então você comerá Do bom da terra Se quiser Se crer Se tomar as atitudes Se renunciar Bah Mas não se pode servir A dois senhores E vai se aborrecer Um e vai se amar Um Nesse caso Aborrecerás O pai Do nosso senhor Jesus Cristo Eu quebro Essa cadeia Que prendeu Essa pessoa E essa maldição Que ele segue Ele saiu E até hoje Continua Amaldiçoada A praga Ele segue As doenças Os maus sonhos As insônias A miséria As portas fechadas Eu abro Essas portas Que o bruxo Fechou O falso profeta Talvez você Não foi num altar Mas foste Nessas casas Mesmo lá fora Dos que mandaram Eu também Se você quiser Então saia Dessa cadeia O meu Deus Te liberta Porque assim Está escrito O Espírito Senhor Ele está sobre mim É sobre mim Ele me ungiu Para libertar Os cativos Para pregoar Liberdade Aos cativos Eu pregoo Liberdade Assim como Monzeja pregou Liberdade Para os filhos De Israel No Egito Eu também pregoo Liberdade Para aqueles Que crerem Na nossa pregação Que a mão do Senhor Se estenda Para quebrar os timões As cadeias As algemas Sim Os ferrores Do inferno No nome poderoso De Jesus Cristo Seja liberto Seja liberta Tu e a tua casa Sim Essa prisão Está arrombada Hoje mesmo Você vai ver Que estava saindo Uma cadeia Não Num subterrâneo Sim Devo te mostrar Onde você estava Você pensa Que está na tua casa Você ficou lá Os falsos profetas Têm cadeias Nos seus altars Tem covas Tem subterrâneo Espirituais Tem buraco Tem poços Parece poço de água Como a tampa Onde joga as almas Até serem libertos Pelo poder de Cristo Só um liberta Seu filho vos libertar Verdadeiramente E Jesus jamais vai libertar Se não tiver um homem na terra Que fala como ele Que anda como ele Sim Que vive como ele viveu Sim Ou então um Ungido dele Enviado Mas o resto Pode invocar o nome do Senhor Ele não coopera com eles Porquanto estão vazios Por causa das suas vidas De pecado Oh Deus Em nome de Jesus Haja a libertação Desse povo Que estava oprimido Não somente na África Na Europa Se tem gente Que foi na Fátima Você mesmo Que o Senhor está a libertar Você foi na Fátima Eu quebro essa cadeia Porque você não saiu da Fátima O dia que você foi Acender velhas na Fátima Você pensa que seja O dia que você Deu as tuas mãos Naquela cartomando E ele leu É pela sorte Você está a pensar que Ele só leu Ele roubou a tua sorte Ele roubou O que é isso sorte? Roubou a tua alma O teu espírito Você está preso Você não está lá Por isso desde aquele dia A tua vida virou inferno Lembra-te Lembra-te Os pesadelos começaram Os maus sonhos A falta de paz As doenças As brigas A miséria Te perseguiu Agora é você Que o Senhor está a libertar O meu Deus te liberta Dessa cartomante Que te roubou O teu espírito O meu Deus te liberta Lá da Mochima O meu Deus te liberta Nessa igreja do falso profeta Do Tonicalado Do Eliseu O meu Deus te liberta Você que foi na Nigéria Você que foi O que participou De uma reunião Do Kibijoso Lá no Brasil Você já foi lá Em Portugal Na América Na Ásia Onde aquele que você Você foi assistir A reunião do Kibijoso E desde aquele dia A tua vida Não é mesmo Do Honório Você foi na igreja Do Honório Eu lembro você Que eu estou falando com ele Eu quebro essa cadeia Do Joel E outros feiticeiros Lá de Moçambique Em nome de Jesus Cristo Você Tem aquele rapaz Que me falou Que ele foi nessa igreja De um falso profeta Onde os anjos falam na boca Ah, eu sou o anjo Gabriel Você Por isso você Tá com muitas lutas Eu quebro essa maldição Seja liberto Seja liberta Sim No nome de Jesus Cristo Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Sim Você participou De uma conferência De muito barulho Ai, muita unção Muita unção falsa Na carne Do pastor Crise Da ambassada Não sei ambassada Não sei do que Crise O Colomóio E sim Foste para lá É você que eu estou Falando com ele Seja liberto Seja livre Porque você ficou preso Você participou De uma conferência Do papá alfa Sim Ah, pensa que Era profeta de Deus Você foi preso Por aquele feiticeiro Congolês Eu liberto você Em nome de Jesus Cristo Seja quebrada Essa cadeia Essa prisão Essa maldição Oh, aleluia Seu filho vos libertar É verdadeiramente Não é mentirosamente Verdadeiramente Sereis livres Agora Que vocês estão livres Precisam conhecer A verdade E a verdade Vão vos libertar Pai Em nome de Jesus Porque ao se libertar Os demônios E ao se libertar Da palavra Os demônios saem Mas o povo Se não conhecer a verdade Os demônios voltarão Oh Deus Por isso eles têm que conhecer A verdade Porque a verdade Vai lhes guiar Como está escrito Com o Espírito Santo Nos guiará em toda a verdade Como o Espírito Santo Poderia nos guiar Se nós não temos a palavra É impossível E a palavra Eu caminho Oh Senhor Em nome de Jesus Quebra as maldições Queiro no centro Da macumba Do altar Da igreja Dos falsos mestres Sacrifícios aos demônios Através dos falsos profetas Através dos feiticeiros Espíritos familiares Herança familiar Eu quebro Esse poder Da bruxaria Da família Todos os familiares Morrem com essa enfermidade Todos morrem Com esse problema Todos têm a mesma situação Eu arrebento Essas cadeias Aonde queiro Que esse feiticeiro Da família Amarrou vocês Sejam libertos Sejam livres Seu filho Vos libertar Repito Aí que vocês estão livres Obrigado Jesus Porque tu te manifestaste Para destruir as obras Do diabo Sejam destruídas As obras do diabo Sejam destruídas As obras do diabo Sejam quebradas Sejam esmagadas Sejam derribadas Sejam destruídas Sejam desfetas Sejam arruinadas Sejam quebrantadas Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Ao filho de Deus O rei Seja liberto Em nome de Jesus E todos os males Que eles trouxeram Queiram na área financeira No casamento No teu corpo Nos teus sonhos Na tua vida familiar Nos teus filhos Receba Receba a restituição De tudo que você perdeu Que eles te roubaram Se a saúde recebe Se você que está doente Não somente porque você consultou Mas estás doente Receba a cura agora Seja livre Diga Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Sim Receba 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 a bênção A bênção do Pai Que não acrescenta dores Mas ele enriquece A paz do alto Receba o livramento Receba Em nome de Jesus Que seja liberto Seja livre Seja curado Seja abençoado Todos Em todas as nações Aonde quer que vocês se encontram O meu Deus Os abençoa Em nome De Jesus Cristo O Nazareno Filho de Deus Deus os abençoa Amém Amém Glória ao Senhor Jesus Cristo Esta é a palavra Da verdade É necessário Que nós possamos Ouvir Esta mensagem Da cruz E que nós possamos Executar Esta palavra Para que haja em nós Os efeitos De todos aqueles Que ouvem E praticam Ou executam A palavra de Deus Esta palavra Da vida Que nós possamos Executar E que tenhamos Os efeitos Desta palavra Ou da obediência A quem Ama a Deus Porque amar a Deus É guardar a sua palavra Então meus irmãos Esta é a verdade Que é necessária Que vocês tenham Conhecimento dela E que possam Praticar ela O mundo hoje Está atolado Na mentira Na falsidade E no engano Devido a falta Da execução Da palavra de Deus Falta de Praticar a palavra De Deus O mundo está Cheio de conhecimento Mas a prática Da verdade Não existe Por isso Eles foram Buscar o fogo Estranho Para enganar As pessoas Fazendo corta-matos Buscando atalhos Para que possam Entrar nos céus Deus não é Corrompido Por ninguém Por isso Meus irmãos É a palavra Da verdade Conhecereis De ela E ela E ela Vos libertará E é Jesus Esta palavra É Jesus Cristo Não existe elemento Não existe trabalho De um tratamento Não existem Outras palavras Persuasivas De sabedorias Humanas Consolos humanos Nunca vão trazer A solução Dos teus problemas Nunca vão trazer A cura em ti Nunca vão trazer A salvação em ti É a palavra Da verdade Que vai te fazer Você estar Liberto Liberta É isso É praticar A palavra de Deus Não se deixe levar Com mentiras De falsidades E enganos E tratamentos Que vieram De outros lugares Que eles acabam Dando nomes Estranhos Mas bem estranhos É mentira E falsidade De enganos Jesus é a solução Não existe solução Nesses tratamentos Não existe solução Nessas mentiras De falsidade De enganos Que eles Vos fazem Conhecer E esses Consolos humanos Que não estão Baseados na virtude Do poder de Deus Ouviram É isso Que Deus Quero vos fazer Conhecer Arrependam-se Dos vossos Pecados Fez sem obras É morta Então É para se arrepender Dos teus pecados Depois de você Se arrepender Dos teus pecados Pratica a palavra De Deus Por amor a Jesus E por amor a ela Esta palavra E no tempo De Deus Você terá O resultado De Deus Pois ele te ama E se você O ama também Ele quer ver Até que ponto Esta tua fé Vai te levar Até que ponto O amor A quem você Diz amar A esse Deus Vai chegar Até no tempo Que você Seja aprovado Por ele Ouviram Esta é a palavra Da verdade Seria melhor Que vocês Tivessem conhecimento Dela Mas os homens Que falam Esta palavra Não tem virtude Não tem Deus Não tem o Espírito Santo E Deus não pode Cooperar com os bandidos Muito menos Gatunos Adúlteros Fornicadores Feiticeiros Bandidos Deus não pode Cooperar com eles Pois eles são Filhos do diabo E eles fizeram Sinagoga Nos lugares Onde que vocês Deviam ser Servos de Deus Eles que foram Servos de Deus Vocês estão lá A escutando A falsidade A escutando Mentira A recebendo Unção Vocês que andam A entregar os vossos Nomes a esses Feiticeiros Que vos pedem Os vossos nomes Vocês são Amaldiçoados Eles escrevam Os vossos nomes E vos amaldiçoam Não entrega O teu nome A feiticeiro O feiticeiro nunca Dá nada do bem Pois ele é Filho do diabo Filho do diabo Não tem nada Do bem Para ti Tudo quanto o diabo Quer de você É para o seu mal É para a sua morte É para a sua ruína É para a sua destruição Ouviram? Jesus está Chamando O seu povo Jesus está Resgatar A sua igreja Jesus está Congregar Os seus filhos Importa que vocês Possam ouvir Essa voz Está a clamar Nas ruas Está a clamar No mundo inteiro Arrependam-se De vossos pecados Credem no evangelho Chegou até vós O reino dos céus Jesus está Voltando Para vir Resgatar A sua igreja Importa que vocês Possam ser achados Dignos De entrar Com ele Junto Nos céus Sede santo Porque santo É aquele Que está Vos chamando Para a vossa salvação Nenhum imundo Vem triar Nesse caminho Nenhum imundo Vem entrar Nos céus Não busque Atalhos Não busque Mentira Falsidade De engano Vos fazendo Conhecer De que a solução Dos vossos problemas São Tratamentos São votos É tudo mentira Solução é Jesus E Jesus Para que você Tenha efeitos Do bem Que vem dele É você Entregar a sua vida Viver Para ele Ou viver Como ele Andar na santidade Na justiça Na honestidade Na pureza No temor a Deus Na fidelidade Assim você vai achar a Deus Você quer milagre Quer cura Quer libertação Quer bênçãos Essas coisas Acontecem No tempo que ele te aprovar De que o teu amor Que você para com ele É verdadeiro Ele vai te dar Mas primeiro Para que ele te dê Coisas físicas E carnais Que é lixo Tudo vai se queimar Primeiro que é te fazer De fio Fia Através da tua obediência Até no momento Que ele te aprove Até que ele seja Testemunha De que você O ama de verdade Te dará O Espírito Santo Você vai nascer De novo E essas outras coisas Será já acrescentado Como bacela Porque você comprou E você compra Com a tua vida E a tua vida Não é dinheiro Não é caro Não é tudo que você tem É você Renunciar a si mesmo É renunciar o pecado Jesus disse Eu venci o mundo Vencer o mundo É vencer o pecado Não é vencer Financeiramente Há vencer no mundo Há vencer o mundo O cristão é recomendado Para vencer o mundo O mundano Se esforça Para vencer no mundo Todo mundo Dá a ele honras E glória Vencer o mundo É tolice Importa que a gente Possa vencer o mundo E quem vê seu mundo É um santo É um servo de Deus É um perfeito Você que acha Santo é o que? Os mentirosos Dizem que ninguém É perfeito Mentira Você é o que que acha? Que seja uma pessoa santa Deus é santo Ele nos recomenda Para que nós possamos Ser santos Este homem Que é santo É o que? É perfeito Deus disse a Abraão Abraão Anda diante da minha presença E se é perfeito Se isso fosse impossível Falaria Se é perfeito Ou seja perfeito Diante da minha face Existem Homens perfeitos Existe homem perfeito Todo aquele que é aprovado Por Deus é perfeito Todo aquele que é justificado Por Deus é perfeito Se não é perfeito Para o mundo É perfeito para Deus Acha que um imperfeito Seria amigo de Deus Abraão? Seria amigo de Deus? Deus tem mais prazer De ver tais pessoas Neste mundo Mas todo mundo Está atolado Na mentira Todo mundo Está atolado Na vida mundana Vagabundando Buscando coisas mundanas Com olhos vermelhos De querer bênçãos Por isso foram dados lixo Querendo filhos Foram dados demônio Nas suas casas Querendo bênçãos Nem acharam bênção Nem acharam Deus E atolado Nessa mentira Foram tramados Estão lá Nas lamas É isso que o diabo Quer de vocês Crede no evangelho O senhor está voltando Quero vos fazer Seus filhos Mas importa que vocês Reconheçam Que são miseráveis Desgraçados Pecadores Cegos Pecadores Depois você aceita O teu estado De vida O teu estado Miserável Da tua vida Que você se encontra E confensa a ele Que eu sou Pecador Ajuda a minha Incredulidade Se você é incrível Ajuda-me Eu sou pecador E com sinceridade Ao ponto dele Ver que você Está sendo sincero Ele te ajudará Ele te fará filho Ele te fará filha E assim você vai andar No caminho santo E assim você vai ser Minha irmã E assim você vai ser Meu irmão E nós seremos Uma grande família Glória ao Senhor Jesus Igreja Salvação De todas as nações Sol da justiça Estamos localizados No bairro Mateus Sassamutemba Cidade de Tete Moçambique Porque esses programas Que temos feito Neste lugar Aqui na Rádio CIRT Também passam Em direto Na estreia No nosso canal Do Youtube No nosso canal Do Youtube TV Nacional Moç Neste momento Que estou a falar agora Também estamos Na estreia No nosso canal Do Youtube TV Nacional Moç Com letras Mais Toda vez Que nós estamos Aqui no ar Também estamos No ar No nosso canal Do Youtube TV Nacional Moç Temos os nossos cultos Presenciais No meio da semana Todas as terças Feiras E quintas Feiras A partir das 17 horas E 30 minutos Todas Terças Feiras E quintas Feiras A partir das 17 horas E 30 minutos Temos tido os nossos Cultos presenciais No meio da semana Aqui na cidade de Tete Bairro Mateus Sassamutemba Bem perto do tanque Da FIPAC Você que está em Moatize Nós estamos Bem perto Do hospital Rural de Moatize No terminal Daqueles transportes Ali Estamos bem situados Naquele lugar Também tem havido Cultos presenciais No meio da semana A partir das 17 horas De 30 minutos Terça-feira Quinta-feira No domingo Em Moatize Tem sido o culto presencial 9 horas De 30 minutos Na cidade de Tete A partir das 17 horas De 30 minutos Procura estar presente Já na igreja Oito em ponto O culto Inicia Estamos localizados No bairro Mateus Sassamutemba Aqui na cidade de Tete Também estamos No distrito de Caorabassa Na Vila do Songo Naquele bairro Chamado Maroeira Bem perto Daquele mercado De Maroeira Está aí Situada A nossa igreja Salvação De todas as nações Solta a justiça O nosso culto presencial Naquele lugar Tem iniciado No domingo A partir Das 13 horas De 30 minutos Em Maroeira 13 horas E 30 minutos Inicia o culto presencial No domingo Em Maroeira No meio da semana Terça-feira E quinta-feira O nosso culto presencial É 16 horas Em ponto Daqui a pouco Já vamos ter A nossa igreja Física Em Chirose Ponte Distrito De Caorabassa Mas naquele povoado De Chirose Ponte Nós vamos ter A nossa igreja Naquele lugar Já tem irmãos Que estão naquele lugar Que foram enganados Entregaram suas vidas Deram Muita coisa Mas descobriram Essa verdade É incrível O que está acontecendo É incrível O que eu estou a ver É incrível Espero com o tempo Talvez possam falar Mas As pessoas estão Se abrindo De coração Isso aqui Só Deus pode fazer Então Meus irmãos Vindem Vocês Estão em outros lugares Xangara Espero que vocês Tenham nos ouvido Venham Procuram me fazer Conhecer os vossos contactos Para que nós possamos Nos comunicar Vamos chegar aí Em Xangara Dentro desse distrito De Xangara Chegaremos Distrito de Marara Vamos chegar ali Dentro Desse distrito Aqui Vamos chegar Já chegamos Em Corabassa Vamos chegar Dentro desse distrito Mago Vamos chegar aí Zumbo Vamos chegar Vamos chegar aí Fingue Vamos chegar aí Shifunde Vamos chegar aí Xuta Vamos chegar aí Macanga Vamos chegar aí Zangano Vamos chegar aí Angônia Vamos chegar aí Moatize Vamos chegar em vários lugares Porque já tem outros lugares Vamos chegar Doa Irmão Vamos chegar aí Você que tem comunicado comigo Vamos chegar aí Mutarara Vamos chegar aí Todos esses lugares Já falei Zumbo Vamos chegar Todos esses lugares Nos distritos Nas sedes distritais Nas localidades Até nos círculos Lá nos becos Onde que a mãe De todas as prostitutas Está lá Nós vamos chegar aí Para que ela seja Despojada E envergonhada Para que fique sabido Que Jesus É que é Deus Glória ao Senhor Jesus Pode registrar aí O meu contato Da Vodacom 84034 8404 8404 Repito O meu contato Da Vodacom 84034 8404 8404 Aí está O meu contato Da Movitel 846 8404 8404 5404 5407 268 268 268 Repito o meu contato Da Movitel 8404 6404 Cinquenta e sete Duzentos E sessenta E oito Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória ao Senhor Jesus Boa noite O pastor Edmo Carlos Tomás despede Amém? Glória ao Senhor Jesus Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo Agora se calou O que era santo O mundo transformou E não virá De um lugar Uma voz Que não se calará Quero ser a voz Que clama no deserto E pede que há um som Seja derramada Quero ser a voz Que clama e não se cala E alerta a nação Que o Senhor não dará Eu quero ser a voz A tua voz A tua voz Eu quero ser a voz A tua voz Eu quero ser a voz A tua voz A tua voz A tua voz A tua voz